Muito boa noite. O setor da saúde vai contar com mais de 608 novos profissionais da área em 2020, anunciou o ministro Arlindo do Rosário, à margem da visita efetuada esta sexta-feira ao Instituto Nacional de Saúde Pública, na capital do país. 38 concursos públicos em mais diversas categorias já estão a ser concluídos, afirmou o ministro da Saúde. Os 38 concursos públicos no setor da saúde, nas mais diversas categorias, irão permitir a entrada de 608 novos profissionais da área em 2020. Garantias do ministro da Saúde esta sexta-feira. Arlindo do Rosário avança à Infopress, que é posta em 2020, será sobretudo nos recursos humanos, salientando que tem havido grande abertura do governo neste sentido, dado a escassez que o país registra na área da saúde. De acordo com a Agência de Notícias, Cava Verdiana, em termos de rácio de profissionais de saúde, nos últimos quatro anos, há um crescimento considerável. Porém, apontou esta evolução, não tem acontecido na velocidade que se quer. Existem vários fatores. Há entradas e saídas, saídas para reforma e especialidade, o que faz com que o ritmo de crescimento dos profissionais seja feita de uma forma não tão acelerada como desejado, sublinha o ministro. A nível médico, Arlindo do Rosário destacou também haver crescimento satisfatório, informando que o rácio atinge neste momento 7,6 em cada 10 mil habitantes. O ministro da Saúde está crente que as perspetivas são boas, mas diz que é necessário sempre reforço, assumindo que este não deve acontecer apenas em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade.